Iniciando mais um ano com o nosso programa, que seja um ano repleto de boas entrevistas, mas principalmente um ano de muita expectativa, muita esperança para o nosso país. E o nosso aqui da OAB sempre prestando serviço para a população e para nós advogados aqui. O nosso programa sempre tem o intuito de interagir e trazer para o advogado atualizações e para a população também. Então, essa dupla, essa tabelinha que é feita entre os advogados e a sociedade é que gera bons frutos para o nosso país. E hoje, um tema muito latente para a sociedade brasileira, que é o direito do trabalho. E eu estou aqui com o presidente da Associação Trabalhista de Santos, o doutor André Mazeu. Eu sou a nossa vice-presidente também, doutora Daniela Freitas. Vamos trazer, vamos conversar, fazer um bate-papo sobre temas que aqui, com um novo governo, um governo também que tem ali questões antigas já, enraizadas. Nós tivemos reformas trabalhistas, são temas que vão bater de frente. E algumas peculiaridades aí que o judiciário também tem apontado, o Legislativo também tem dado indícios, né? E aí, primeiramente, quero agradecer a presença de doutor André. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui presente. E já aproveitar, já desejar também um bom ano para todos os colegas aí. Afinal, retornamos agora do recesso, né? Dia 23. Temos aí uma semana e já desejar um bom ano a todos. Doutora Daniela também, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos já começar. Porque temas, principalmente com a reforma trabalhista dos últimos anos, sempre foram... Teve um período, na verdade, esse período de transição, se você falar bem, onde o judiciário começou a aplicar. E aí teve repercussões, tivemos pandemia, uma nova perspectiva de trabalho em home office, novas questões que geraram discussões e o judiciário está decidindo. E eu queria falar, provavelmente, nessa questão que foi deixada um pouco de lado, que é a questão dos sindicatos com a reforma trabalhista, um governo mais... A gente não fala de político aqui, mas um governo mais esquerda, que houve, historicamente, a questão dos sindicatos que sempre foram mais privilegiadas. E nós agora temos uma reforma trabalhista no meio. O governo volta, depois de anos, com a reforma já em vigor. É verdade, é verdade. O governo aí, como já foi divulgado, ele está com uma ideia de rever esta reforma trabalhista. Agora, eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Precisa analisar num todo. A reforma, veja bem, ela beneficiou, em aspas, algumas reclamadas, as empresas. E, em termos, prejudicou os reclamantes, que estariam com algumas... Ficou algumas situações mais delicadas para o reclamante, que, às vezes, pleiteava qualquer coisa e não tinha nenhum ônus em relação a isso. Mas, com essa vinda do novo governo, eu entendo... Eu até estava conversando com a Dani outro dia. Eu entendo que pode ser que melhore alguma coisa. Mas, são expectativas. Eu não tenho certeza se vai realmente melhorar ou não. Na verdade, doutora, são três pontos importantes que a gente tem que sempre analisar. Que é, justamente, a economia. E aí, você tem a questão social, que é, realmente, você privilegia... Liberdade econômica, o liberalismo econômico privilegia que você corte um pouco as amadas para que as empresas possam, ali, contratar, prosperar. Por outro lado, nós temos as questões sociais elencadas na própria Constituição. E aí, você tem, por exemplo, questões que acabam não privilegiando o trabalhador. E esse é o meu ponto. E aí, temos o judiciário também, que é o pêndulo dessas questões. Então, doutora, a gente imagina que a gente achar o meio termo aqui é o processo. Na verdade, primeiro, agradeço. Acabei nem agradecendo. Agradeço a vocês terem nos convidado, porque nós temos uma parceria muito grande com a OAB. Nós somos uma associação já com 46 anos. E aí, estamos muito felizes, André, de termos sido eleitos para agora conseguirmos, com essa nova gestão, tocar a associação adiante. A gente tem uma CLT de 1943 e nós temos uma legislação do trabalho que ela sempre foi em favor do hipossuficiente. Quando, em 2017, nós tivemos uma reforma, foi um susto para um lado, que era o trabalhador. E aí, são muitas mudanças que aconteceram. Agora, quando a gente ouve falar, vem mudança novamente, é o que o doutor André falou. A gente acaba ficando um pouco de resguardo para, bom, vem mudança, mas mudança em qual sentido, né? Porque quando a gente vem com esse novo governo, nós acreditamos que ele vai ter uma visão que retorne para o lado do trabalhador. Mas é claro que nós, enquanto uma associação de advogados trabalhistas de Santos e região, nós não podemos falar, ah, que bom para o trabalhador ou que bom para a empresa. Nós estamos abertos para ambos, né? Antigamente, nós tínhamos a junta de conciliação. Então, junta de conciliação e julgamento, ela tinha o juiz Togado, dois classistas, que eram representantes do sindicato patronal e do sindicato dos empregados. Isso já trazia um equilíbrio, né? Quando nós perdemos, e eu acho que esse foi o primeiro momento que houve um grande prejuízo para a justiça do trabalho, quando nós perdemos essa representação na mesa de audiência, na hora do julgado, nós começamos a ter uma outra visão. Então, ali já foi um primeiro momento de, opa, o que que vem, né? Agora, com essa nova chegada, quando, eu acho que para o advogado trabalhista, é tipo para o advogado que faz tributário, olha, vai ter uma reforma, fala, ai, meu Deus, como assim, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente está no, ai, meu Deus, como assim, mas, claro que esperando que venha alguma coisa para trazer esse equilíbrio que você colocou para nós. Essa colocação do juiz classista, eu acho que era importantíssimo. É lógico que era um outro momento, uma outra época, muito menos pessoas, e alguns ramos da economia deixaram de desistir com a tecnologia. Então, eu acho que é um pouco mais complexo hoje você ter essa estrutura por causa, porque mudou-se, mudou-se bastante. Falando de coisa de 25 anos atrás, havia bem menos, a economia era bem clara, demorou muito tempo, você tinha várias profissões que eram bem sedimentadas, e hoje já não tem isso daí. Então, a gente tem que se adequar. Mas essa questão é muito importante para o advogado também, e para o juiz, porque a ideia de você ter uma justa de trabalho é que não pende para nenhum dos dois lados. Quando a balança está desequilibrada, um para um lado ou para o outro, como a gente via também antes da reforma, havia questões que você não via nenhuma entrave, nenhuma barra com relação ao próprio advogado do trabalhador. É que, na verdade, Sérgio, houve necessidade de uma atualização da justiça do trabalho. Conforme a doutora Daniela falou, em 1943, quer dizer, você pega uma legislação antiga que tinha uma estrutura antiga. Eles tiveram que fazer uma atualização e, aos poucos, tiveram que se amoldando com a nova forma da sociedade, com a nova forma de trabalho. Tanto é que, quando nós tivemos aí a pandemia, quer dizer, muita gente ficou trabalhando em casa. Foi uma situação totalmente atípica para todos, não só para os advogados, até para os empresários. Falaram, poxa, nós nunca vivenciamos uma situação dessa. Se houve alguma época anterior, isso aí foi na época de bisavós. Então, era uma situação totalmente atípica que precisava se moldar. E eu entendo que, de acordo com a reforma de 2017, somada com a pandemia, foram tendo algumas modificações que houve um prejuízo para o trabalhador. Entendo sim. Mas também nós temos que pensar, conforme a doutora Daniela falou, em favor da empresa. Só que, às vezes, a empresa tem um poder, obviamente, aquisitivo, que ela é que paga o trabalhador. E o trabalhador, ele realmente é suficiente nesse sentido. Então, tem que ter uma atualização. Por isso, agora volto a falar. Esperamos que o novo governo realmente ajude a ter uma justiça, que nem você falou, totalmente equilibrada. Exatamente. Além do que? Além da legislação de 43, a Constituição de 88, ela trouxe inovações com relação à proteção do trabalhador, que a anterior de 67 não tinha e tudo mais. Então, se você imaginar que você tem a legislação de 43, ela é ratificada para um outro momento de abertura, onde o trabalhador também ganha mais outros poderes, aí você tem o dia a dia, que é a questão que a tese, que é a parte teórica, por mais privilegiada, não acontece, e aí pende para os dois lados. Você teve um mix. E é muito importante você ter uma justiça do trabalho equilibrada, modernizada, para você prosperar. A ideia, depois de pandemia e tudo, é que a geração de empregos aumente. Então, você tem que estar equilibrado. E aí vem um outro tema que é meio polêmico, que é a questão da CLT, o trabalhador que é CLT, e a questão da pessoa física, que se criou bastante. Antigamente, eu lembro que os jogadores de futebol, quando começou a ver a lei pela R98, eles recebiam todos a carteira de salário. E foi-se criada a lei Pelé, criou-se uma pessoa jurídica para o trabalhador. Então, o jogador de futebol criava uma PJ para ele receber. E aí começaram a discussão, estavam burlando e tudo mais. Porque os clubes recolhiam 11% em cima da carteira, o salário era gigantesco, e vulneravam muito, tinha clube de venda até hoje. Com a PJ, e aí falaram, não, mas isso aqui não é remuneração, não faz parte. Aí teve discussões enormes, e eles falaram, não, isso aqui é remuneração de dois anos, né? Isso na pessoa do trabalhador também comum está acontecendo. Então, eu, inclusive, tive uma decisão, eu estava até comentando com a doutora Daniela um pouco antes, eu tive uma decisão agora, que foi publicada agora no comecinho do ano, acho que dia 13 saiu a publicação, e era justamente uma sentença nesse sentido. Eu sou advogado da reclamante, eu entrei com a ação contra, seria a tomadora do serviço, entre aspas, e a subsidiária. Entrei pedindo solidariedade, subsidiariedade, e o que acontece? A segunda reclamada, ela forçou que a minha cliente abrisse uma microempresa para que ela tivesse a PJ, que eles chamam de PJtização, ela tivesse uma empresa PJ para ela poder fazer o trabalho dela. Só que ela tinha todas as características que fala a CLT em relação ao funcionário. Ou seja, ela tinha horário de trabalho, ela tinha ordens que vinham dos superiores e tudo mais. Só que ela constava o nome dela no contrato social da empresa. Quer dizer, totalmente burlada. Então, eu consegui fazer essa prova realmente dentro da ação que eu promovi e peguei a sentença, foi de cabo a rabo. Eu só não ganhei o dano moral que ainda talvez caiba um recurso, mas estou analisando se vale a pena. Todos os direitos da reclamante foram reconhecidos pela primeira vara do trabalho, que realmente fez um... Deu uma excelente sentença. É, eu te pergunto, né, doutora, com esse tema, você obrigar um trabalhador. Imagine, nós estamos falando de onerar muito para o trabalhador com o encargo que uma empresa tem. E aí, foi a nossa fala inicial. Pô, mas nós vivemos em um país em terceiro... É um país em desenvolvimento, nem pós-pandemia, a geração de prédios foi estagnada e aí você ainda obriga o trabalhador. Quer dizer, falta aquele equilíbrio que a gente imaginava, não é? É, e é um problema sério, porque isso antigamente para nós, quando nós estávamos advogando pelo reclamante, nós já colocávamos como uma fraude. Então, já entrava direto na ação e explicando que... Como fraude, o empregado foi obrigado, porque se ele está preenchendo os requisitos do artigo 3º da CLT, acabou. Não tem por que ficar a discussão, né? E aí entra a pejatização, que foi lá e quebrou a nossa tese. Agora, assim, o que o doutor André está colocando é extremamente importante, porque demonstra que está sendo revisto, né? E talvez seja isso que o novo governo até, ele venha a colocar, olha, tudo bem, o funcionário, ele pode, enquanto pessoa física, criar uma pessoa jurídica, um PJ, mas não vamos nos esquecer da condição que vai ser sempre o dono da empresa e o funcionário. Nunca vai ter esse equilíbrio entre os dois dentro de um ambiente fechado, né? Isso é muito difícil, que nem uma outra situação. Todo final do ano, o empregado tinha que assinar uma declaração dizendo que a empresa quitou todos os haveres trabalhistas. Poxa, como assim? Você está na empresa, se você quiser continuar aqui ano que vem, você assina aqui esse documento, a gente sabe que acontece. É, coibindo até. E, na verdade, ferem, eu não sou advogado trabalhista, mas eu lembro que ferem um dos princípios do direito, que é a subordinação, a subordinação, se você não tiver essa, você tem claramente ali, olha, eu tenho um patrão, eu tenho um empregado, você não pode nivelar, porque você está realmente referindo até um dos princípios dos direitos do trabalho, né? Porque aí você não tem uma relação, olha, então o empregado fala, tudo bem, eu chego a hora que eu quero, então já que você está me colocando no mesmo patamar, quer dizer, eu acho que tudo, nós já pegamos uma transição, não somos tão novinhos, pegamos uma transição muito grande, desde, se você imaginar, desde a mudança, desde o plano real, abertura, e eu no Brasil, teve, virou um país que é de investimentos e empresas maiores vieram para cá, quer dizer, uma geração de emprego realmente aumentou e agora com a tecnologia, nós tivemos vários cenários aí de transição do seu trabalho, eu acho que agora é um momento crucial para que você deixe, fixe o futuro, né? desde as sentenças e o judiciário tem uma relevância muito importante nisso, porque, por exemplo, questões aqui, a gente conversou sempre no programa sobre a questão do home office e as suas consequências, até que ponto o empregador pode limitar a liberdade do, se eu estiver adiantando, se foi gente que foi mandada embora porque estava comendo, quer dizer, todas as questões são muito importantes agora para o seu trabalho, eu vejo um horizonte aqui que deve ter que clarear um pouco mais, não é? É, então, eu acho que realmente tem que ter uma reforma na legislação e se adequando, conforme eu falei, com relação às novas funções, às novas atividades dos empregados. Então, eu acho que é um momento oportuno, de repente temos aí, volto a falar, tem um governo que está se manifestando em relação a reanalisar a reforma. Vamos ver se, de repente, essa reanálise, se vai, o ideal não é beneficiar nenhum nem outro, o ideal é que se faça uma legislação ímpar onde as partes sejam garantidas os seus direitos e principalmente se faça devido à justiça. Esse ponto, essa sentença, ela realmente tem que se olhar e tem que assinar o sinal vermelho porque você não pode tornar algo comum no sentido desse, como é que você está, então, tem que se, o judiciário tem que se manifestar, o legislativo tem que deixar claro isso daí porque realmente acaba ferindo até, olha, você trazer algo novo, mas você ferindo algo que existe, quer dizer, tem que tomar muito cuidado aí com relação a, isso acendeu o sinal vermelho porque imagine todo mundo ter que abrir PJ para trabalhar. É, o que não pode, o que não pode é fazer uma mudança da legislação a toque de caixa, acho que tem que ter todo um estudo, falar, vamos analisar, acontecer o isso, que são as pessoas que trabalham com a vida, exatamente, porque para nós as coisas hoje que são mais difíceis, por exemplo, a gente tem dois tipos de sistema, tem o sistema de trabalho que é o PJE e tem o ESSAG, e aí nós que atuamos todos os dias, tal, o que a gente sente? Que aqueles sistemas são criados por pessoas que nunca advogaram, então da mesma forma qualquer mudança na lei que chamem as pessoas que estão no dia a dia, que chamem as associações, que chamem as OABs, que chamem os sindicatos, que busquem, que falam, ah, não, vamos mudar aqui, juntam três sindicatos patronais e falam, não, vamos mudar, a gente, como a gente tem o poder do dinheiro, nós temos o lobby, nós vamos fazer a alteração dessa forma, não adianta, porque isso causa um retrocesso e é um retrocesso que de fato vai prejudicar aqueles mesmos que estavam ali fazendo essa mudança, por quê? Porque vai entrar ação direta de inconstitucionalidade, vai demorar, vai ficar tudo parado e está parado, está contando juros, está parado, está atrapalhando a vida de alguém, então está parado, o judiciário está lotado de coisa, então não tem vantagem. É, o ideal é que monte uma comissão, no sentido de estudos, mesmo de uma alteração legislativa. Esse é o ponto fucral que vocês colocaram, eu sempre, qualquer que seja a área, a gente está sempre manifestando, a ideia de um diálogo evita um judiciário atravancado, o judiciário hoje, o STF, inclusive, fica com situações, que hoje, em razão dos últimos acontecimentos, eu não estou falando de ser certo ou errado, mas o judiciário virou o superstar e o importante é o que eles têm que decidir, não se decide, que é justamente essas questões, você tem que chamar, quer dizer, e você tem que o legislativo, olha, vamos mudar, vamos mudar, então vamos fazer a coisa certa, porque o mundo mudou e a gente está no meio dessa transição toda, então a gente está no meio da bagunça, é uma bagunça que os políticos arranjam, o judiciário tem que se manifestar para evitar um caos e aí eles saem do ponto deles que é julgar o que é, tem que ser por causa da bagunça que, quer dizer, se você determinar exatamente o que é certo, isso é importante, por exemplo, vocês estão representando dentro da Baixada uma área do direito que corresponde, talvez, a 70% ou 80% da advocacia da região que migra para o centro de trabalho, porque é mais sério e tudo mais, mas eu lembro que eu tive um doutorado, uma aula com o ministro Breno e eu sempre tive na cabeça que ele era no superior tribunal do trabalho, ele era colega e ele falava, olha, entram 2 mil processos por mês aqui, eu tinha ideia que no STJ entrava mais, mas não, porque entra muito processo, imagina, mais de 2 mil por mês, como que você vai julgar isso daí? Eu me lembro que teve uma época que chegaram a falar que cada juiz tinha em torno de quase 10 mil processos, assim, dentro de um ano, só que nem sempre saía um acordo, o processo permanecia, daí acumulava com os outros que entravam, então entrava 2 mil, daí você, vai, desses 2 mil, vamos dizer que você fizesse acordo em mil, então você jogava mil para o ano seguinte, daí vai fazendo uma somatória de processo, então realmente acumulava o judiciário e tudo mais, além do fato de que hoje a população aumenta e o número de empregos se faz necessário cada vez mais, cada vez mais gente entrando no mercado de trabalho, isso daí envolve toda a legislação. Mas a doutora Daniela colocou algo importantíssimo, embora, seja, era um outro momento, se funcionava, quando você tinha representantes e tudo mais, por exemplo, as conciliações hoje, porque o brasileiro é um povo que gosta de litigar, o trabalho, ele é mais complexo porque realmente fere o direito do trabalhador, mas o brasileiro gosta de briga de trânsito, ele vai promover a ação com outro cara e depois o cara, imagine, fica 15 anos, o cara morreu, nem lembra que brigou e está lá o processo e atravancando. E isso acontece e você não tem uma preliminar, algo que você fosse, olha, vamos sentar aqui, o trabalho acontece mais, os juízes ainda forçam, mesmo assim, um acúmulo muito grande. E se tem um fundamento da justiça do trabalho, a justiça do trabalho, a primeira tentativa é a conciliação. Então, antes até de termos, que nem agora nós temos na UAB, a comissão de conciliação, mediação, de arbitragem, a justiça do trabalho, ela sempre teve esse caráter, sempre teve essa conduta e acredito que até mesmo por conta dessa visão de estar ali um trabalhador que precisa do recebimento de verbas que são salariais, então a pessoa está ali e ela fala assim, poxa, o patrão não me pagou minha verba recisória, não levantei fundo, não tive direito a nada, como é que eu vou comer mês que vem? Ele não me deu as guias para eu levantar o meu seguro-desemprego, como é que eu vou fazer? Então, eu acho que dentro da justiça do trabalho sempre teve essa visão da tentativa da conciliação, que nem você falou, o juiz força, não é que ele force, é que está dentro da função dele. As distribuições dele, quando eu digo forçar é porque na verdade ele faz o correto. É que parece que põe uma arma, não é, deixa eu até me, não, na verdade o juiz ele quer evitar e ele quer privilegiar algo que é injusto, então ele... A gente até sabe que o acordo não necessariamente, todo mundo vai ficar feliz, não vai, porque você vê assim, por exemplo, essa semana passada eu advogo para um hotel que é numa outra cidade. A moça entrou pedindo 56 mil reais, nós fizemos um acordo de 2 mil reais e era um contrato de 45 dias que ela trabalhou 25. Como é que chega nesse montante? Então, eu acho que também tem que ter um pouco do bom senso do advogado dele explicar para a parte, olha, nós estamos fazendo um pedido aqui de uma indenização por danos morais que pode ser que não seja exatamente o que você está me falando. então eu estou pondo aqui o que tudo está passando para mim. Só que não cria uma falsa expectativa. Mas esses foram os motivos que motivaram, você tem que cometer um pleonasmo aqui, mas o que motivou até uma reforma é porque estava acontecendo muito isso. E aí você tem um outro problema, você cria um outro problema, porque se você colocou algumas barreiras, ah, melhorou, há um pedido certo, sem exageros, só que por outro lado há um desnível também, porque as empresas entendeu? Mas eu tive um caso no desequilíbrio. Dentro dessa, do que a doutora Daniela falou sobre acordo, muitos processos vão para o Sejus, que é o centro de conciliação e de julgamento, de conciliação. O que acontece? A empresa simplesmente queria pagar as verbas recisórias, no caso do meu cliente, simplesmente eles falaram, olha, eu quero pagar, só que o meu cliente estava precisando do dinheiro, precisava das verbas recisórias, porque ele tinha o financiamento do imóvel e ele precisava pagar o valor do imóvel. Ele aceitou, foi na Sejus, que a juíza, na época, analisou, falou, não, pô, vocês estão querendo fechar um acordo de verbas que são devidas, necessariamente, não é porque tem que fechar um acordo. Não está fazendo um favor, não tem, você não está liquidando alguns pedidos. Ela não homologou. Aí ele me procurou, eu peguei e falei assim, bom, então, vamos tentar entrar com a ação. O processo ainda está correndo, porque a empresa, é uma grande empresa daqui de Santos, recorreu, foi para o TST, mas eu já entrei com o pedido de recebimento das verbas, porque até agora ele não recebeu, entendeu? E a juíza já determinou agora a marcação de audiência, vamos ver o que vai acontecer. Mas isso daí, ele estava desesperado para receber o crédito alimentar dele, porque ele falou, meu, eu preciso pagar, as minhas obrigações, né? E a empresa falou, não, eu só pago na justiça, quer dizer, uma situação. É, e você imagina, o direito se faz pelos casos concretos, nós estamos aí, você tem duas, sempre vertentes de um lado para o outro, por isso que o juiz, quando eu digo, entre atos fortes, porque o juiz está vendo, e uma das atribuições dele é justamente ver a melhor para as partes, né? quando há exageros, tanto de um lado para o outro, é que, por isso que tem que se achar o ponto de equilíbrio. E aí eu vou trazer até um assunto que está em tela, que é, e que já aconteceu no passado, nós temos aí a situação da VASP, MASP, MESBLA, que até hoje tem um spoiler lá, e nós temos agora americanas. E aí... Temos a VARIG também. É. A VARIG também. É verdade. É uma legislação específica, né? É, exato. Eu falo que a minha tia era comissária, ela saiu sem receber nada, ela saiu com notas promissórias, e a ação dela está na justiça até hoje. Então, imagina que o... E aí você tem a legislação aí, então, tudo no Brasil é um emaranhado de coisas que às vezes você não tem, um fim. Por exemplo, agora eu já vi que os sindicatos estão se posicionando com relação ao pagamento das ervas trabalhistas, porque eles vão ficar sem receber. E aí vai entrar nos anais da história das massas falidas que não pagam os seus credores, os trabalhadores que tiveram anos. Quer dizer, todo dentro do Brasil é um problema, porque vai ficar lá 20, 30 anos. É, mas o problema é que entra com o pedido de recuperação judicial, você entra com a ação trabalhista, obtém a sentença, tem que se habilitar na recuperação para poder receber o crédito do trabalhador. Muitas vezes não recebe nem 100%. Exatamente. E eles não terminam. Às vezes nem recebe. E o advogado está fazendo o seu papel e não quer terminar porque a empresa fala, olha, eu te pago para você não terminar a recuperação. nós já vimos um monte de casos desses aí. Então, você vê o universo, a questão da americana, você tem a questão ali de questões que são bem complexas, bem misteriosas ali. E aí, quem é que vai pagar a conta disso aí? Além do investidor lá que estava nos fundinhos dele ali, também tem o trabalhador, quer dizer, e aí, por isso que a gente fala, do mesmo jeito que tem quando a doutora que advogava para um hotel, um funcionário que trabalhou 25 dias e aconteceu muito desses casos, pediu 56 mil reais. É um susto. É um empregador, é um susto. Motivou o quê? Uma reforma porque estava acontecendo muito isso. Por outro lado, nós temos uma justiça com o trabalhador que acordava cedo, ficava lá 8 horas e não vai ver. Enquanto os investidores grandes não vai acontecer nada. Então, porque em outros lugares eles são presos. Aqui no Brasil, paga-se uma multa e tal. Então, e não é, porque nós tínhamos um Douro na Béberna Massa e vive em Londres hoje. Você sabe que é curioso isso que você colocou? Nós tivemos um dos cursos que a ATS promoveu que foi lá na Justiça, na OAB de Praia Grande e era o doutor Mauro, que é um juiz da Justiça do Trabalho e Segunda Região, que ele foi fazer o curso. E ele contou que ele esteve em viagem com outros magistrados para entender como é que funcionava a Justiça nos outros países. E que eles ficaram todos assim perplexos porque era assim, começou a sessão, a parte apresentou o pedido, o outro apresentou a defesa, o juiz fez o cálculo e falou, o senhor está devendo tanto. Aí, na hora, a pessoa puxa o talão de cheque, faz o pagamento. Aí, eles falaram assim, acabou? Aí, é, aqui é assim. Não, mas e recurso? Mas recorrer do quê? Ele está devendo. Por que ele vai recorrer se ele está devendo? E aí, você para para ver que é um juiz que está acostumado com uma pauta de 20 e 25 audiências, que ele tem que forçar o acordo para a pessoa entender que ela está devendo, como no caso que o doutor André falou. É, pagamento de TRCT, pagamento de verba recisória, é devido ponto. Você deu a entrada, você não precisa fazer prova. Você está ali, juntou o documento, isso aqui não foi pago, ele não juntou, pagou, acabou. É indiscutível. Então, não teria o porquê dessa lerdeza, dessa lentidão, desse número de recursos. Então, talvez, assim, esse olhar, espero que o novo governo tenha um olhar específico para algumas situações, né, lógico que não uma prova de horas extras, não algumas outras provas, tipo de dispensa, mas o que está ali é devido, matéria, matéria de direito é de fato, é de direito. Doutor, seu cliente comprovou, não comprovou, então tá, eu vou ali dentro que eu vou bloquear já a conta dele para já resguardar o direito, que seria o que o depósito recursal faria. São outras e novas oportunidades para que garanta o recebimento dos valores, né, para que tenha uma garantia específica com relação à pessoa receber, que é o que faria o depósito recursal e que hoje em dia a gente vê que até isso, né, o depósito recursal ficou com uma gama mais aberta, você pode indicar um bem ou, dependendo, se você tem utilidade pública, você não precisa fazer o depósito, então tem algumas outras situações que se diferenciam. Apesar que eu vou pegar o gancho, doutora, quando ela falar eu já vou ali fazer o bloqueio, isso daí iria gerar uma polêmica, seria lindo, seria lindo, mas imagina numa sala de audiência, olha, eu já vou gerar o bloqueio da empresa, nossa, ia ter uma situação... Mas isso aí, tudo vai de acordo com a formação histórica do país, então isso é, o país é um país burocrático que adora o investimento na burocracia, o Brasil precisa da burocracia e você vê em todas as áreas, todas as repartições, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, então você tira isso, você tira... Se você acaba com essa cadeia, você acaba com... Fugindo até do tema da área trabalhista, pega a boate e quis agora que fazem, são 10 anos sem uma centena, sem uma decisão definitiva, quer dizer, deu tempo de virar filme, documentário, quer dizer, então, realmente, se há uma forma de postergar, obviamente, o advogado faz o papel dele, eu acho que ele está certo, a legislação que está errada, que abre muitas possibilidades de se recorrer, se recorrer, se recorrer. Eu sou... Na verdade, eu sempre bato uma tecla numa necessidade até da própria Constituição passar para uma revisão, porque a Constituição ela é fruto de uma abertura política democrática que veio depois dos anos 60 e 70, principalmente. Então, em 70, 70 e 80 com a abertura, então, ela trouxe garantias individuais para o cidadão brasileiro que tinham sido cerceadas e veio também com uma perspectiva um pouco maior de liberalismo econômico na própria Constituição, mas ela é reflexo de outras décadas. E, se você imaginar, dos anos 60 até 88, pouca avança tecnológica teve compensação dos anos 90 até hoje, parece que é um mundo completamente. E isso resulta no emprego e garantias até para segurar o direito dos trabalhadores como bloqueios digitais e tudo mais. Então, na essência dela, algumas coisas poderiam se modificar até princípios da dignidade, por exemplo, é o caso da pessoa que está trabalhando lá em home office e o cara está olhando. Você não tem que olhar o cara que você está... Você teve a produtividade, quer dizer, algumas coisas podiam ser... É lógico, uma reforma com o São lá no Brasil ia ser terrível, ia paralisar tudo, mas se imaginar questões que diminuíssem a burocracia e assegurassem o direito do trabalhador sem prejudicar. Então, é uma questão de educação em todos os sentidos. A gente poderia falar sobre muita coisa aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui não está... Mas é muito importante, a TES é muito importante, como eu comentei, por ser mais salary, o advogado vai, migra para o direito do trabalho, porque até em termos financeiros, em termos de acordo, isso gira muito mais. Então, é uma região nossa que também está clamando e está necessitando de áreas de desenvolvimento como o Porto, por exemplo, que vão trazer mais emprego. A TES é, ela tem um papel muito importante e está muito bem representada pelo doutor André, doutora Daniela, aqui, que eu agradeço muito a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo são muitos temas para a gente falar, mas a gente já está convidada para que um tema específico a gente possa falar e vocês continuem com esse trabalho importante. Tá bom, Sérgio, eu agradeço o convite da UAB, dessa parceria que tem realmente com a gente. Deixo um convite para os colegas, associem-se à ATS. A ATS, ela tem a finalidade de ajudar cada vez mais o advogado trabalhista, na área trabalhista, entendeu? Temos o contato com os tribunais nesse sentido de estar tentando trazer um benefício para o advogado, né? Então, agradeço mais uma vez a gentileza do convite e me coloco à disposição para uma nova oportunidade. Obrigado, doutora. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada, doutora André, também, por ter me convidado para estar na condição de vice, porque é uma honra, e os advogados que não se assustem, que a gente vai começar a ligar para chamar para serem nossos associados também. Que bom. Tenho certeza que o advogado que está vendo e a população também, certamente, tirou um pouco, adquiriu um pouco de conhecimento com a entrevista de hoje, também, tanto a OAB, como a TS, está aberta à população e não deixe de, só assim, nós formaremos um país coeso. Muito obrigado e não deixe de procurar a TS. Obrigado.